O Painel Telebrasil deste ano discutirá as perspectivas e as propostas para o próximo governo sobre a ótica das telecomunicações, da competitividade e da inovação. Discutiremos a realidade de nosso mercado, as conquistas obtidas até aqui e os passos que devem ser dados nos próximos anos. Nosso país já conta hoje com uma expressiva estrutura de banda larga, telefone fixa, móvel e TV por assinatura em uma diversidade de serviços. Ao todo, são mais de 364 milhões de acessos. Desde o último painel de Telebrasil, realizado no maio de 2013, o setor ativou mais de 70 milhões de novos acessos de banda larga. Com isso, anuncio aqui hoje que chegamos a 170 milhões de acessos por meio de 3G, 4G e banda larga fixa. Nos últimos anos, a cobertura móvel atingiu todos os municípios brasileiros. O 3G está em 3.756 cidades, onde mora 92% da população. O 4G, lançado no Brasil no ano passado, está presente já em 119 municípios. Temos no Brasil um ambiente altamente competitivo, em que o consumidor tem sempre várias opções de escolha. Isso já reflete no extraordinário número de celulares que já ultrapassam 276 milhões. A infraestrutura de banda larga fixa também chega a 100% dos municípios brasileiros. E por meio dessa rede, as prestadoras levam banda larga gratuita a 68 mil instituições de ensino público. Essa expansão extraordinária é fruto de pesados investimentos que no último ano sumam 30 bilhões de reais, o equivalente de 80 milhões de reais por dia. A relevância econômica de nossa indústria também pode ser medida pelos impostos que recolhemos. Apenas em 2013, foram 60 bilhões de reais em tributos recolhidos. Essa carga tributária, que por um lado representa uma importante contribuição para o país, por outro, representa também uma importante limitação de acesso aos serviços de telecomunicações pelos todos os cidadãos e merece uma ampla revisão. Também nos destacamos o número de empregos gerados. São 523 mil profissionais diretamente envolvidos na indústria, construção de infraestrutura e prestação de serviços de atendimento ao cliente. Também atendemos prontamente as políticas públicas de implantação de redes 3G e 4G no Brasil. Inclusive, para a Copa do Mundo, a cobertura indoor instalada pelas prestadoras de serviços nos estádios teve um desempenho excepcional. O Mundial no Brasil ficou conhecido como a Copa das Selfies. graças à infraestrutura robusta de telecom que permitiu o envio de 48 milhões de fotos a partir das areias. Para ter uma ideia clara do que foi feito nas plateias para receber o Mundial, vamos assistir a um vídeo. Aplausos 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 Bom, funcionou o celular agora com o vídeo novamente. Aplausos Vamos continuar e vamos ao final do vídeo, tá bom? Em outra frente, continuamos Em outra frente, conseguimos também Em conjunto com o Ministério das Comunicações e o Congresso Nacional A perfeccionar a medida provisória Conhecida como Brasil Maior Incluindo emendas de alcance significativo para nossos clientes Como a refinação do plano nacional de banda larga Que desonera terminais e componentes de rede Proporcionando a construção de mais infraestrutura Com o mesmo investimento Outra emenda permite uma desoneração significativa Dos serviços de comunicação entre máquinas Conhecido como Machine to Machine Com uma sustancial redução na cobrança do Fistel Acreditamos que tal iniciativa irá viabilizar A expansão do mercado de internet das coisas Nosso setor buscou o diálogo Durante a tramitação do marco civil da internet E temos certeza de que nossa contribuição Garantiu os direitos individuais dos cidadãos E assegurou a liberdade da oferta dos serviços diversificados Atendendo as diferentes perfis dos usuários Estamos falando de um setor que cumpre todas as metas estabelecidas Inclusive as mais exigentes Nos últimos anos respondemos prontamente A todas as políticas públicas de expansão de infraestrutura A implantação de redes 3G, 4G e banda larga fixa Ocorreu de maneira mais rápida do que demandado por o órgão regulador Só para dar um exemplo, a meta para 4G previa 45 municípios Com mais de 500 mil habitantes E já estamos em 119 Com esse esforço, estamos ajudando o Brasil a crescer E desenvolver com uma inclusão e inovação Quanto mais presente a infraestrutura de telecomunicações está Na sociedade, a sociedade se desenvolve mais Ainda podemos fazer muito mais E contribuir para que o Brasil Com o uso das telecomunicações Integradas às TICs Possa chegar ainda mais longe Incentivando o aumento de produtividade do país como todo Ao longo deste evento Veremos com que medidas inovadoras podemos conquistar uma colocação muito melhor para o Brasil Que hoje está na posição 57 do ranking de competitividade do Fórum Econômico Mundial Entre 144 países O atual escenário econômico do Brasil é desafiador Há muitas oportunidades Mas também barreiras aos investimentos Como a carga tributária elevada Encargos sociais e trabalhistas E custo regulatório significativo Mas temos confiança De que é possível enfrentar esses desafios Com criatividade e inovação As políticas públicas Em parceria com a iniciativa privada Devem focar nessas oportunidades Devem buscar ampliação De quantidade de dispositivos conectados Estimular a inovação A modernização O aumento da produtividade E a redução dos custos Além disso É importante ter a massificação Da prestação dos serviços de saúde Educação Segurança Registros públicos Administração e administração pública Baseados em soluções Como as TIC Suportadas todas Em la red de banda larga Cabe ainda destacar O papel da indústria De manufatura Da pesquisa e desenvolvimento De serviços de instalação E de valor agregado Igualmente fundamentais Para o desenvolvimento E progresso Do setor de telecomunicações E que também exige medidas Que contribuiam Para o aumento De sua competitividade E inovação Isso garantirá O aumento da competitividade Nacional E uma efetiva Inclusão social Beneficiando O desenvolvimento econômico Ampliando a produtividade E reducendo As desigualdades Seria gratificante Deixar como contribuição Para os próximos anos A visão De que o desenvolvimento De um Brasil moderno Inovador E competitivo Passa Necessariamente Pero uso intensivo Objetivo De transformar O nosso país Em um Brasil Digital Innovador E competitivo Muito obrigado Por a presença De todos E que tenham Um ótimo evento Obrigado 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 Obrigado